Foda-se, eu quero é perereca, eu quero é perereca, eu quero é perereca Foda-se, eu quero é perereca, eu quero é perereca, eu quero é perereca Calãozinho que me falou Pode vir as gordinhas, as gostosas e as magrelas Pode ser branco ou preta, vem cachota, eu rasgo ela Calãozinho que lança pra ela, o brisola que lança pra ela Vem assim moleque, foda-se, eu quero é perereca, eu quero é perereca Eu quero é vai, foda-se, eu quero é perereca, eu quero é perereca Avisa pra elas Calãozinho que vai te arrastar pra laje, vai te colocar pra mamar Se você quer mamar na laje, um boquete quer fazer Bota a boca no garoto, agora é tudo com você Se você quer mamar na laje, um boquete quer fazer Bota a boca no garoto, agora é tudo com você Bota as meninas pra mamar Dugududududududum tá Bota as meninas pra mamar Abra a perereca, vai penetrar Abra a perereca, abre a perereca Vai entrar É que moleque põe chifre, homem aliança Bota pique e as piranha se apaixonam Moleque põe chifre, homem aliança Nosso bonde bota pique e as piranha se apaixonam Tô boladão com essa mina que espalhou que eu sou safado Mal comida, tá larica, invejosa do caralho Sabe o que que ela é? Ela é piranha, é piranha, é piranha do caralho Ela é piranha, é piranha, é piranha do caralho Ela é piranha, é piranha, é piranha do caralho Falou que era vigi e quando eu vi cabia um braço Ela é piranha, é piranha, é piranha do caralho Ela é piranha, é piranha, é piranha do caralho